alô bielheiros e bielheiras tudo bem com vocês pessoal eu tenho falado muito no canal sobre os seus copos é sempre que posso e que posso é mostra aí é soluções diagnóstico é e as vantagens dessa ferramenta fantástica né um diagnóstico preciso que traz credibilidade para sua oficina traz é ganhos né pra sua oficina através de um diagnóstico rápido preciso sem ter que ficar trocando peças à toa então mas também eu vejo nos comentários dos meus vídeos pessoal tem às vezes dificuldade em entender osciloscópio e querem fazer um curso mas às vezes não tem tempo para fazer um curso ou moram longe das grandes capitais que tem curso é sobre osciloscópio então eu vim aqui hoje pessoal fazer uma indicação de um amigo meu pessoal o abel clérin lá do sul do país lá de floripa eu fiz com ele um curso ano passado lá no mestre jovino sobre transdutores conhecia um cara fantástico cara muito inteligente dedicado ele também é mecânico ele é especialista em direção eletrônica especialista também em osciloscópio então eu conheci o treinamento dele ano passado e esse ano é eu quis indicar pra vocês aí que moram longe esse treinamento do abel clérin ele é um treinamento à distância mas diferente dos treinamentos de ad que tem por aí ele dá todo o suporte que vocês precisarem pessoal é através de 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 telefone e mail de 15 dias ele dá uma aula ao vivo pros alunos dele né que chama desculpa né desculpa é um nome e se dá a quem opera o osciloscópio então quem opera osciloscópio esculpa então eu sou você que opera também é um esculpa então esse é o nome do treinamento de treinamento esculpa do abel clérin então pessoal entenda na ele deixou eu ver por alguns dias esse treinamento pessoal fantástico 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 pela riqueza de detalhes de ele é bem minucioso em todos todos os testes que faz todo o ensinamento dele teórico e prático é muito bom pessoal acompanhei ó fiquei impressionado não tem nenhum treinamento que eu tenha visto até agora no país com tamanha riqueza de detalhes do abel clérin para se ter uma ideia tem mais de 90 horas de vídeo aula pessoal 90 horas então é um treinamento aí para você é estudar é você que é mecânico você que trabalha o dia inteiro tem pouco tempo para poder para poder estudar os osciloscópio esse treinamento do abel clérin é ideal porque você estuda de acordo com o seu tempo sabe aquele tempinho que a gente tem no almoço ali de uma hora de almoço a gente almoça rapidinho separa meia hora por dia de segunda a sexta aí para poder estudar as aulas abel clérin tem certeza que depois de cinco seis meses aí e praticando aí constantemente né vendo as vídeo vídeo aulas e praticando os carros você vai se tornar um piloto e profissional em os seus copos então como eu falei 52 horas então é muito material você estuda aí se não me engano eu acho que é um ano que eu estendi de curso você paga um valor lá que eu nem sei quanto que é e tem disponível esse material de mais de 90 horas de vídeo aulas durante um ano então é tempo bastante aí para você se programar para você estudar um pouquinho por dia é alguns treinamentos presenciais às vezes a pessoa não consegue assimilar né muita informação então esse adi também é o mais indicado para você você é um pouquinho por dia ao final aí de um ano você vai estar um expert em os seus copos é vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você clicar tá você vai clicar lá vai cadastrar o teu e-mail vai receber um e-mail do treinamento do abel e você vai lá em confirma confirmando você vai estar inscrito para um workshop workshop gratuito você vai ter lá acho que quatro vídeos é de graça para você conhecer o abel conhecer a didática dele de ensino aí se você gostar você depois adquire aí o curso com abel clare tá vou deixar aqui embaixo então você clica tá é coloca o teu e-mail é cadastrou você vai lá no teu e-mail confere lá na caixa de entrada às vezes cai na caixa de spam ou algum outro local lá então verifica lá que vai ter e-mail é muito importante isso você entrar no teu e-mail e confirmar o e-mail aí você vai estar inscrito lá no workshop o workshop o workshop é gratuito pessoal é de 12 a 19 de maio então você vai estar no workshop você vai ver lá é as explicações né melhor do que eu explicando aí a parte do curso dele e aí vai dar todos os detalhes do curso tudo suporte é tudo que você vai precisar para poder alcançar aí o teu objetivo tá é o abel também é tamanha a confiança é no que ele passa para os seus alunos que ele garante aí pessoal o dinheiro de volta caso você não consiga é aprender o seu as copo então você viu cara o cara é tão inteligente tão confiante em si que ele garante que se você não conseguir depois de um ano é operar os nossos copos a gente devolve o dinheiro de volta tá pessoal é isso aí também sem palavras tá bom pessoal então é eu falei de suporte é por telefone por e-mail quando você compra o curso lá também tem um grupo do whatsapp que eles têm lá dos alunos então tem pô tem bastante suporte bastante áreas para tirar de dúvidas tá que vão surgir né naturalmente então recomendo abel tá então você clica aqui no no e-mail aqui embaixo ele vai direcionar cadastra receber e-mail confirma e se inscreve porque shop no workshop você gostando dos vídeos que ele mostrar lá aí você adquire se se você quiser o treinamento esculpe outra coisa importante pessoal aquele garante aí também um diagnóstico dez vezes mais rápido do que o convencional então pra você aí que é mecânico é mecânica das antigas né aprendeu é a a a a a a da mecânica ea 10 20 30 anos atrás e quer ter a oportunidade de se renovar de se reciclar de adquirir conhecimentos novos então essa é a oportunidade pessoal então invista em conhecimento invista em cursos e esse do abel é o que eu indico pra vocês tá bom qualquer dúvida que tiverem é comentem aqui no vídeo é o que eu puder esclarecer aí eu vou responder tá bom então até mais grande abraço fiquem com Deus